Eita porra Tá saindo da sala o mostro! Isso é difícil! Porra! Aqui nós constrói fibra! Caralho! Não é água com burra! Caralho! Não é água com burra! Caralho! Aqui nós constrói fibra! Caralho! Vem! Porra! Aqui nós constrói fibra! Caralho! Porra! Porra do chão! Porra! Porra do chão! Porra! Mas porra do chão! Vamos ver quando? Vamos encontrar! Oooo 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 Ooooo Oooo 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 Ooooo Oooo Oooo Miseraby! serabe o joão ae joão eu sempre quis ser uma pessoa alta obrigado a todos vocês que vieram a vocês compareceram aqui o que é um momento galera um daqui ó o que é que vocês o canal eu não sei eu não sei mas qual que é o foco cara o foco do nosso canal o desafio o desafio que ele mais o desafio mais oi eu sou o goku oi o 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